Pessoal, vamos lá gravar a questãozinha aqui da Banca IDIB, aplicada no município de Baie, Paraíba, tá bom? Deixa aquela curtida, se inscreve no canal, manda um abraço aqui para os membros do canal, tá bom? Quem é membro do canal tem acesso aos vídeos primeiros, tá bom? Lembrando, os vídeos não ficam exclusivos para membros, que eu gravo vários vídeos, aí eu vou soltando ao decorrer da semana, mas quem for membro já tem acesso imediatamente, tá bom? Então, a questãozinha aqui, da Banca IDIB, a quantidade de divisores inteiros, lá no meu curso de matemática para professores, eu sempre chamei a atenção disso daqui, a quantidade de divisores inteiros que possui o número 60. Pessoal, olha só, para encontrar a quantidade de divisores positivos do número 60, ou de qualquer número, você decompõe, tá bom? Vamos decompor aqui, Por 2, dá 30, por 2, dá 15, por 2 não dá, mas dá por 3, né? Por 3, dá 5, e por 5, dá 1, portanto, já está aqui a nossa decomposição. Ou seja, o 60, eu posso entender como sendo 2² vezes 3¹ vezes 5¹, tudo bom? Se eu quiser saber os divisores positivos, como é que eu faço para encontrar a quantidade de divisores positivos, pessoal? Eu vou fazer 2 mais 1, 1 mais 1, eu pego aqui os expoentes, tá? 1 mais 1 e 1 mais 1, tudo bem? Aí, fazendo aqui as contas, dá 3 vezes 2 vezes 2, que é 12, certo? Que é 12. Aí, o cão atenta, você vem e joga a letra C. Só que ele quer os divisores inteiros. Quando eu faço essa continha aqui, eu estou encontrando a quantidade de divisores positivos do número 60, que não é o que eu quero, tá? Eu quero a quantidade de divisores inteiros. Então, se o 1 é divisor, o menos 1 também é. Se o 2 é, o menos 2 também é. Se o 3, o menos 3, o 5, o menos 5, o 6, o menos 6. Então, você basta dobrar, tá? Como eu quero os divisores inteiros, como eu quero os divisores inteiros, é simplesmente 2 vezes 12, que é 24. Então, 24 é a minha resposta correta, letra A. Beleza? Então, você tem que tomar cuidado não marcar os divisores inteiros positivos. Ele quer os inteiros quaisquer. Tudo bem? Então, aqui, resposta correta, letra A. Massa! Espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau!